Meus queridos e queridas, hoje nós estamos aqui com um lançamento da Realme no Brasil, mais um lançamento, a Realme tem lançado bastante produto e esse aqui é o Realme 9 Pro Plus. Dá uma olhada aqui comigo, nesse tipo bonitão, olha só a caixa, aquele amarelão da Realme bem bonito e nós temos specs bem interessantes, gente, uma câmera da Sony IMX766, é um dos principais sensores que a gente tem no mercado hoje, um dos melhores sensores de foto, 60 watts de carregamento super rápido, Dimensity 925G e uma tela de 90 Hz Super AMOLED, gente. Então é um celular bem completinho, deixa eu abrir aqui para vocês já verem o bichinho, deixa eu tirar ele aqui da capa, vamos ver o que tem aqui. Primeiramente, ele vem já com a capinha protetora, uma capa de plástico para você poder colocar no aparelho e nós temos o bonitão aqui, que vem com uma cor especial. Essa cor aqui, gente, é um azul que muda para um tom de vermelho, então quando você tem incidência de sol aqui, ele muda de cor, tá? É um aparelho bem interessante, ele tem um tratamento especial aqui, só que este modelo de cor, por enquanto, não vem para o Brasil. A gente recebeu esse da Realme, eles mandaram para a gente poder ver, só que as cores que estão oficialmente vendendo no Brasil é o verde e o preto, tá bom? Essa cor, ela se chama Sunrise Blue, que ela é baseada no nascer do sol e no azul do dia, então é uma cor meio avermelhado quando bate o sol e azulado quando você está em condição de luz normal. Depois eu vou tentar fazer uns takes para vocês, porque hoje não teve sol para a gente fazer, né, Bia? Não conseguimos, infelizmente, tá legal? Mas esse é um aparelho bem completinho, tá, gente? Ele conta com o Dimensity 925G, que é o novo processador da MediaTek, ele tem tela Super AMOLED, então é uma tela bem bonita aqui, ó, de 90 Hz, 6.4 polegadas, tem um brilho bom essa tela, já com a taxa de atualização, né, bem fluidinha para você utilizar no seu dia a dia, e é um aparelho que conta também com som estéreo, e principalmente a câmera dele é uma câmera muito boa. Eu gostei do que eu vi aqui, a Realme deu um destaque bom para a câmera, e a gente vai mostrar para vocês as novidades aqui. Esse aparelho veio pelo preço aí de seus 3.400 reais, um pouquinho salgado, na minha opinião, considerando que por esse preço você já entra numa faixa de aparelhos mais top. Então, ao longo do tempo, eu acredito que o valor desse aparelho deva cair, mas é normal que no Brasil a gente tenha lançamentos, né, um pouco mais caros do que o normal, beleza? Mas ainda assim, é aquilo que eu sempre falo, eu fico bem feliz de ver a Realme trazendo tanto produto aqui para o Brasil. E já aproveitando que a gente está falando de preço, não esquece de instalar a nossa ferramenta para você encontrar o melhor preço, que é o Btec Pague Menos, tá bom? O link está aqui na descrição, você tem para o seu Google Chrome, Firefox Opera, para o seu navegador no PC, e tem para o seu celular Android também, além do nosso grupo de ofertas no Telegram. Está tudo aqui na descrição para vocês, e é claro, não esquece de deixar aquele seu like maroto, ativar o sininho para receber as notificações e me seguir nas redes sociais, tá bom? Mas vamos lá então, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês o que vem além do celular. Nós temos um carregador SuperDart de 60 watts, que vai carregar o aparelho mais ou menos 15 minutos, você consegue uns 50% da bateria, e nós temos o cabo USB tipo C, tá bom? Então é um aparelho bem completo, esse carregamento chama a atenção, a Realme deu bastante destaque, e é um carregamento bem rápido mesmo, né? Posso conseguir 50% em 15 minutos, é coisa, e você pode conseguir 100% em até 44 minutos, é bem legal esse carregamento rápido que a Realme sempre dá destaque, tá bom? Vamos olhar o aparelho aqui para vocês verem. Primeira coisa, é uma tela de bom tamanho, é um aparelho que ele é fino, a Realme tem trazido uma pegada mais fina para esses aparelhos, e a gente vai ter uma bateria aqui de 4.500 mAh, então isso dá a possibilidade de fazer um aparelho um pouco mais leve, um pouco mais compacto, tá bom? Então não é um aparelho muito grande, ele tem a proporção um pouco mais alta na tela, e a gente conta com essa tela de 6.4 polegadas Super AMOLED, tá? Além disso, a gente tem aqui Gorilla Glass 5 de proteção, então é uma boa proteção, e ele tem 600 nits de brilho, que é um brilho razoável, tá? Não é um dos mais altos, mas também não é um brilho fraco de forma alguma. Além disso, a gente conta com Dolby Atmos, que é, perdão, Dolby Audio, que a gente quer uma tecnologia de áudio que ajuda bastante a você conseguir uma qualidade de áudio melhor. Eu vou até mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui, ó, Dolby, perdão, é Dolby Atmos mesmo, eu estou confundindo os nomes. E aí você pode deixar ele ativado, e você pode selecionar se você quer o som inteligente, o modo teatro, né, som ambiente 3D, para jogos, para música, e o inteligente ele detecta o que está rolando, e vai configurar isso automaticamente para você. Isso é bem legal, faz bastante diferença na qualidade sonora. Então vamos abrir um videozinho no YouTube aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu colocar um 4K HDR. Então olha só, gente, é uma tela bem calibrada, tem um AMOLED de boa qualidade, eu gosto das cores, não são cores extremamente saturadas, mas tem aquele preto verdadeiro, né, que a gente está acostumado do Super AMOLED, cores bem, que refletem bem a realidade, e é uma tela Full HD, tá bom? Não é uma tela 2K, nem nada do tipo, mas está muito bom. Então é um tamanho bom para você utilizar no seu dia a dia aí, ver seu conteúdo, jogar seus jogos, sem grandes problemas, tá? É um celular que ele é mais compacto, eu até prefiro os celulares com essa pegada. Vamos dar uma olhadinha no som. Vou colocar uma música sem direitos autorais, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu gostei bastante do som desse celular, viu? Fiquei surpreso, eu não esperava uma qualidade sonora tão boa. A Realme caprichou aqui, então a parte audiovisual desse aparelho está bem legal. Você vai ter boa qualidade sonora e uma boa tela para ver seus conteúdos, ó. É som estéreo, então você tem som saindo aqui de baixo e aqui de cima, tá bom? E é bem posicionado que você não tapa quando você for segurar o aparelho para jogar, e ele também tem entrada de 3.5mm aqui. E olha só. É bom, não é bom, Bia? Bia, gostou também, ó. Ele é bem encorpadinho, os agudos, os médios, são bem presentes, e o grave também. E a espacialidade é muito boa. O Dolby Atmos faz a diferença aqui. E os falantes são de boa qualidade, dá para perceber também. Então é um aparelho bem acessado, ó. E está no máximo, tá? Se eu baixar aqui, ó, melhora mais ainda. Então eu confesso que fiquei surpreso na questão sonora deste aparelhinho aqui, tá bom, gente? É um bichinho bem completinho mesmo, tá? Vamos falar agora um pouquinho de desempenho. A gente tem aqui o Dimensity 920 5G, que é um novo processador, é o primeiro aparelho no Brasil lançado com esse processador, já tem suporte a 5G, e é um processador focado aí no mercado intermediário avançado, tá? É um bom processador para jogos, para rodar seu sistema sem problema nenhum. E ele tem 6GB de RAM esse aparelho. Então a gente conta aqui, opa, desligou. Com um sistema bem fluído, sem grandes problemas para você utilizar seus aplicativos no dia a dia, você não vai ter travamento nem nada. A gente tem aqui um multitarefa também que vai rodar bem, porque afinal de contas 6GB de RAM é bastante coisa. E ele conta com aquele recurso da Realme, não só da Realme, mas várias marcas já estão fazendo isso, que você tem a memória RAM virtual, tá? Então você pode vir aqui, olha, vou escrever aqui RAM, para a gente não precisar ficar procurando. E aí você tem aqui, ó, expansão da memória RAM, tá? Então você pode entrar aqui e você aproveita o espaço do armazenamento do celular e pode aumentar em 2, 3 ou até 5GB a memória, tá bom? Então isso ajuda no desempenho para você ter uma fluidez maior no multitarefa, tá legal? Então é só um recurso bem interessante. Mas é um processadorzinho bem acertado para usar no dia a dia. Em termos de durabilidade da bateria, eu não cheguei a utilizar ele por muito tempo, então a gente vai precisar fazer maiores testes, mas inicialmente eu gostei do que eu vi aqui. Deixa eu colocar um joguinho para vocês verem. Vou colocar aqui um Asphalt 9. Eu achei que o carregamento dos jogos está bem rápido. É lógico que a gente passou aqui na edição, então não foi tão rápido assim como vocês estão vendo aí, mas ele não demora para carregar não. Então mostra aqui, o processador já está. Está bemzinho aqui, a parte de GPU, a parte gráfica está legal. Quer ver, ó? Dei o play ali. Vamos ver aqui quanto tempo. A gente não vai fazer corte para mostrar para vocês. Está lendo e foi. É um tempo bem razoável para este jogo, beleza? Então vamos lá, ó. Vou jogar um pouquinho aqui. Aí é aquilo que eu falei para vocês. A gente junta com a tela que é boa. E vocês podem ver que está rodando tudo bem fluido aqui, sem travamento. Os gráficos não estão, digamos, reduzidos. A gente vê que não tem nenhum serrilhado nem nada, bastante efeito ligado. E rodando tudo bonitamente. É um pacote bem completinho. Boa tela, boa GPU, bom áudio. Tudo que a gente gosta para jogar os joguinhos. O Asphalt 9 é um jogo que se adapta muito bem a vários tipos de aparelho. Só que a gente percebe quando ele está jogando ou reduzindo muito os gráficos, porque ele está muito serrilhado e a gente vê falta de efeito. E aqui no caso a gente está vendo bastante coisa rolando ao mesmo tempo, tá? Sem grandes reduções. E eu gosto desse tamanho de tela. Eu acho que é um bom tamanho para jogos, barra, no seu celular muito grande na mão. Estão matando todos os policiais, porque olha só, loucura. Então, gente, é um celular que você vai estar bem atendido aqui, tá? Em relação ao desempenho, não vejo grandes problemas, não. E um detalhe, gente. Mesmo sem eu ainda poder falar da bateria para vocês, esse é um chipset de 6 nanômetros. O que significa isso? É um tamanho bem pequenininho do chipset. Então, isso te entrega o quê? Mais desempenho, mais economia de bateria. Os transistores, eles são mais próximos uns aos outros. Então, você tem uma conexão mais rápida aí, a passagem de informação. Então, a tendência é que ele não seja fominha em termos de uso de bateria. Considerando que é uma tela AMOLED, não é uma tela tão grande, o brilho do celular também não é tão alto e tudo mais, parece ser um aparelho bem dimensionado. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui de hardware e falar um pouco do sistema operacional, gente. Nós temos aqui interface da Realme rodando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já está com o Android 12. E nós temos aqui, olha, a Realme UI 3.0 já, que é a nova. versão, como eu disse para vocês, 6 GB de RAM e Android 12. E a Realme disse que vai ter duas atualizações desse aparelho. Então, você consegue aí até o Android 14, tá bom? E a gente tem bastante novidade aqui, bastante coisa que dá para fazer. Dá para criar dois ambientes. Você tem aqui, olha, por exemplo, o laboratório Realme, que você tem vários modos aqui específicos. Restringe ou usa o telefone para descansar e dormir, medição de frequência cardíaca, áudio de modo duplo, né? Você pode conectar dois fones Bluetooth, isso aqui são algumas coisas experimentais. Mas você tem muito recurso legal que a Realme já mostra aqui quando você abre o celular. A janela flexível, então várias tarefas em janela flutuante, início rápido, onde você pode acessar algumas funções. Por exemplo, aqui, olha, você segura o botão e já vê algumas funcionalidades específicas, o botão de desbloquear a tela. Tem bastante coisa, espaço para criança, barra lateral inteligente, olha, que a gente pode ativar, então você corre aqui para o lado e ele abre a barra para você. É uma interface bem interessante. A Realme capricha aqui e o aparelho, eu esqueci de falar, mas o desbloqueio é na tela, tá, gente? E está funcionando muito bem pelo que eu vi. Com a tela desligada é um pouco mais lento, como qualquer aparelho costuma ser. Tá bom? Mas você tem que acertar a posição do dedo aqui, apesar que aqui ele não está indo muito, não. Estou tirando, colocando e está demorando para detectar um pouco. Mas a tela ligada normalmente é bem rapidinho, eu não tive problemas com tela ligada, foi zerada. Está bem sujo aqui, a gente mexeu bastante, mas, ó, então não vi problemas em relação a isso. A gente tem o botão de aumentar e diminuir o volume aqui do lado, o botão de travar o aparelho, aqui em cima nada, só um microfone aqui, para anular ruído, acredito eu, e as entradas USB 3.5 milímetros e a saída de áudio, tá bom? Mas é um aparelho que está bem acertadinho em termos de interface, já vem com o Android 2, está bem modernoso o bichinho, tá bom? Agora vamos falar, gente, das câmeras. Aqui é um dos principais destaques que a Realme deu na apresentação que a gente viu do produto. A gente teve um briefing antes, né? Eles fizeram uma apresentação, eles sempre fazem dos produtos. E aqui a gente vai contar com o... Eles colocaram até aqui na caixa, EMX 766, gente. É uma câmera, é um sensor de câmera, um dos mais avançados que a Sony tem, tá? Então é um sensor muito bom, e a Realme deu destaque para as fotos em baixa luz. Ela disse que foi feito um algoritmo focado para reduzir o ruído. Ruído é aquele granulado que aparece nas fotos à noite e que deixa a foto meio feia, sabe? Então é uma foto que a Realme deu destaque que vai performar bem em situações de baixa luz. Eu não... No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tirei as fotos ainda em baixa luz, tá? Eu tirei... Eu desliguei todas as luzes do estúdio, tirei algumas fotos, achei bem satisfatórias as fotos, achei que está bem legal. E as fotos, de modo geral, estão se saindo muito bem. Então, a gente vai contar nessa câmera principal, a de 50 megapixels, a gente tem uma de 50, que é a principal, uma ultrawide de 8 e uma macro de 2 megapixels, tá? A gente vai contar com estabilização ótica e eletrônica. E o celular está se saindo muito bem. A gente consegue um zoom também híbrido de até 20 vezes. Eu fiquei bem surpreso. Gostei do que eu vi aqui. É um celular realmente com boa qualidade de foto, mas na câmera principal. A ultrawide é mais ou menos, e a telephoto, que é duas vezes, é um crop da câmera principal. Então, se sai bem em aproximações menores, tá? E outra coisa, eu achei que o... Deixa eu colocar aqui as pontinhas, para ficar melhor para vocês verem. Que o aplicativo que a Realme fez está muito bom. Eu gostei. Ele está bem fluidinho, não estou vendo travamento. A parte gráfica aqui do aplicativo é bem bonita. Então, a gente tem aqui a ultrawide, a principal, e a telephoto, que é um crop da câmera principal, tá? Temos a seleção de vídeo aqui, que ele vai filmar em 1080p até 60 frames, ou 4K a 30 frames, tá bom? Então, você pode selecionar aqui o que você prefere, e depois você seleciona aqui a taxa, ó. Vou colocar 60 aqui no caso. Aqui é o menu de fotos que eu já tinha mostrado para vocês. Temos o modo noturno, para você tirar as fotos à noite, que pode ser utilizado em todas as câmeras, isso é bem legal, tá? Você, a empresa, se preocupar em gerar um modo noturno mesmo, para câmeras que não sejam tão boas assim, mas faz algum esforço. Temos o modo urbano, isso aqui é um modo que a Realme criou para quem gosta de tirar fotos na rua, né? A famosa fotografia de rua. Então, você tem aqui as lentes, olha, que você pode selecionar as principais distâncias focais, 16 milímetros, 24, 50 milímetros, 120 milímetros, e ela também emula alguns filtros, se você quiser, e algumas situações. Então, você tem longa exposição, você pode tirar fotos de longa exposição, retrato com fundo borrado, hora do rush, que é esse aqui, eu não sei o que é exatamente, e pintura clara. Então, assim, basicamente, ele já dá um pré-setup para a câmera, já faz alguns modos de foto que as pessoas gostam de fazer no dia a dia. Isso é bem legal, tá? Um tipo de foto mais artística. E nós temos também alguns filtros que emulam, por exemplo, aqui, pop dos anos 90. Então, é um filtro que vai emular uma pegada aqui mais de anos 90, com uma pegada um pouco mais retrô. É um filtro, basicamente, mas que foi feito aí em conjunto com os usuários e tudo mais, tá bom? Para a galera que gosta de uma pegadinha mais retrô. Então, tem bastante coisa aqui, eu achei bem legal. Tem o modo retrato, que está se saindo muito bem também, eu gostei bastante. Pode utilizar a foto em 50 megapixels, com sensor bem cheio. E temos outros modos aqui. Modo macro, a câmera de 2 megapixels é um pouquinho mais básica mesmo, tá? Não é um destaque. E aí, panorâmica, câmera lenta e tudo mais. Outras funcionalidades, ó, digitalizador de texto, tá? É bem legal. Vamos fazer um teste rápido aqui na câmera. Quer ver? Eu vou colocar o vídeo, vou colocar 1080 aqui, a 60. E agora, vocês estão vendo diretamente a câmera aqui do Realme 9 Pro. Pelo que eu vi, eu gostei bastante. Achei também a qualidade sonora muito boa da gravação, pelo menos nos testes rápidos que eu fiz. E aí, eu quero que vocês olhem um pouco HDR aqui também, Aproveitando para pegar aqui atrás, está com bastante luz ligada. Aí vocês me digam o que vocês acham. Vocês estão escutando tudo direto do aparelho, tá bom? Deixa eu virar um pouquinho aqui para a Bia. Olha a Bia me filmando aí. Dá oi para a galera, Bia. E a gente dá para, a gente consegue fazer um zoom também. Olha só, é um zoom que imita um zoom de câmera, é claro que é um zoom digital, que você pode fazer num dial aqui, tá bom? Então, é basicamente isso. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa câmera, beleza? Beleza? E aí E aí Bom galera, vocês viram algumas fotos aí também, a gente já colocou algumas fotos noturnas que a gente aproveitou para tirar depois que a gente gravou o vídeo e eu quero saber o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo, na minha opinião, é um sensor bem competente, a Realme fez um bom trabalho, estabilização ótica é uma coisa importante na câmera para ajudar mais ainda em fotos de meia luz, então é um aparelho que para quem gosta de foto vai ter uma câmera principal boa, tá bom? De início é isso, é um celular que vem muito bem, assim, bem equilibradinho, a única coisa que eu acho que pega um pouco aqui é o preço, que eu acho que está muito puxado, mas é um celular lançamento, enfim, a gente entende, costuma vir um pouco mais caro, mas esse aparelho tendo uma queda de preço ao longo do tempo, eu acho que é uma opção bem interessante, porque é um celular que está bem acertadinho, tá? Só um detalhe, eu esqueci de falar da câmera frontal de 16 megapixels, a gente mostrou algumas fotos para vocês também e eu fiquei bem satisfeito, achei que está bem legal a qualidade geral, calibração de cor e tudo mais. Então, de forma geral, um aparelho bem acertado, bem equilibrado, com esse foco para a questão das câmeras, mas não deixa nada a desejar no desempenho, já suporta 5G, tem carregamento rápido, ele é bem estruturado esse aparelho aqui, gostei do que eu vi, e eu quero saber a sua opinião em relação a ele também, tá bom? Não esquece de comentar e deixar o seu like, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!